Então, pessoal, boa tarde a todos novamente. Hoje nós estaremos dando sequência ao nosso conteúdo, ao nosso estudo avançado do processo de enfermagem, com ênfase no histórico, diagnóstico e planejamento do cuidado. Hoje nós estaremos nos atendo aos diagnósticos e ao planejamento do cuidado. Então, primeiramente, eu coloquei aqui uma lâmina da aula passada para nós relembrarmos. E o processo de enfermagem, ele é organizado em cinco etapas que são totalmente relacionadas uma com a outra. Uma depende da outra e elas são recorrentes porque nós fazemos o processo de enfermagem rotineiramente, diariamente. Então, nós chamamos ele de processo cíclico, contínuo, dinâmico, recorrente. E aí nós temos cinco etapas a saber. Histórico de enfermagem, que vai ser a primeira, nós já estudamos bastante sobre ele. Diagnósticos de enfermagem, que nós estaremos abordando hoje, juntamente com o planejamento de enfermagem. E logo após, nós temos as etapas de implementação daquilo que foi planejado. E depois vamos fazer a avaliação ou evolução de enfermagem para sabermos se todo o processo, tudo que nós estabelecemos para o nosso cliente foi atendido ou se nós precisamos reavaliar novamente. E aí eu coloquei as etapas para dizer que todas elas estão relacionadas, elas dependem uma da outra. Não existe processo de enfermagem feito com duas ou três etapas. O processo de enfermagem na sua íntegra, ele é composto por todas essas etapas aqui. Então, vamos primeiramente conceituar aqui o processo de diagnóstico de enfermagem, que é a segunda etapa do processo de enfermagem. Lembrando, pessoal, que nós estamos pegando esse material lá da resolução 358 de 2009 do COFEM, certo? Então, o que vem ser diagnóstico de enfermagem de acordo com a resolução? É um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Lembra que uma das etapas, que é a etapa lá do histórico, primeiro, é aquela coleta de dados, de dados objetivos e subjetivos, depois nós vamos ter o agrupamento dos dados coletados e depois nós vamos fazer uma documentação metódica, Então, observe que o histórico está totalmente atrelado. Existe uma linha que eu gosto de dizer que é muito tênue entre o final de um e o começo do outro, porque quando você está finalizando o histórico, você já está adentrando no diagnóstico de enfermagem. Uma vez que você vai começar a estruturar o seu diagnóstico de enfermagem, quando você começa a interpretar os dados que você coletou e quando você já começa a agrupar, a organizar esses dados de acordo com os problemas encontrados. Ou seja, problemas parecidos, X ficam aqui, problemas parecidos, Y vão ficar aqui. Então, o diagnóstico vem ser esse processo que eu diria também, gente, que ele é deliberado. Eu tenho que fazer de forma consciente. Eu tenho que fazer esse procedimento totalmente consciente das minhas ações, do passo a passo que é necessário para que eu venha elaborar diagnósticos de enfermagem de qualidade. Então, é um processo de interpretação e de agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Podemos chamar também os diagnósticos de tomada de decisão, porque eu interpreto, eu analiso, eu vou organizar esses dados e aí eu vou tomar decisões sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que vão representar aqueles problemas que eu encontrei. Ou seja, as respostas da pessoa, da família ou da coletividade humana em um dado momento do processo de saúde, doença dela. Então, os diagnósticos, eles não são feitos somente para uma pessoa. Eles podem ser feitos, inclusive, para a família daquela pessoa e até mesmo para uma coletividade. Por exemplo, se eu estou trabalhando em uma empresa, em uma escola, eu posso elaborar diagnósticos que vão tratar da coletividade também. Tá certo? E esses diagnósticos vão representar aquelas situações de saúde que eu encontrei naquele paciente. Então, se é um vínculo familiar ineficaz, é um problema que diz respeito ao paciente e à família dele. Ah, é o medo, é uma ansiedade, é uma integridade da pele prejudicada. Tudo isso são os problemas que eu encontrei, que diz respeito àquela pessoa, à sua família, ou a uma coletividade em um dado momento do processo de saúde, de doença desse cliente. Os diagnósticos constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Então, não tem como eu desenvolver o planejamento, planejando quais serão as intervenções que eu vou colocar em prática para eu resolver, sanar, amenizar aquele problema do meu cliente, se eu não elaborei diagnósticos. Então, os diagnósticos, eles são a base. Eu tenho que já ter feito a coleta, eu já tenho que estar com os meus diagnósticos. Opa, já estou com os meus diagnósticos aqui, então, agora, eu vou começar a fazer a seleção das minhas ações, que é a próxima etapa que nós vamos chamar de planejamento do cuidado. Então, observem, é uma etapa levando a outra. Elas não podem se dissociar. Elas são totalmente interrelacionadas. Ainda sobre os diagnósticos, nós podemos dizer que consiste na identificação das necessidades humanas básicas do ser humano. Quem é a teórica de enfermagem, que tem uma teoria, conhecida por esse nome, teoria das necessidades humanas básicas, é a Wanda de Aguiar Horta. Então, foi ela que estruturou o processo de enfermagem. Ela, digamos assim, ela deu a base para nós, enfermeiros, estarmos utilizando hoje o processo de enfermagem. E ela diz que os diagnósticos de enfermagem, que é a segunda etapa desse processo, eles consistem em identificar as necessidades humanas básicas. Ah, é uma necessidade de respirar melhor? É uma necessidade de se alimentar melhor? É uma necessidade de ter um relacionamento social melhor? Então, observem, a teoria das necessidades humanas básicas da Wanda, ela vai falar sobre aí muitos elementos que fazem parte, que são as necessidades que nós temos. E esses diagnósticos, eles visam identificar quais são as necessidades que aquele paciente ele tem naquele momento, que precisam ser melhoradas ou que precisam ser amenizadas ou até mesmo resolvidas em sua totalidade. Claro que existe problemas que nós não vamos conseguir resolver, então nós vamos amenizar, nós vamos visar controlar. E aí nós vamos já estudar mais à frente, eu vou citar exemplos para ficar muito mais claro para vocês. Então, é a identificação das necessidades humanas básicas do ser humano que precisa de atendimento e na determinação pelo enfermeiro, o enfermeiro que vai determinar o grau de dependência desse atendimento em natureza e em extensão. Então, às vezes, vai ter um procedimento que aquele cliente, ele precisa que a enfermagem faça por ele, porque ele está com déficit do autocuidado. Lembra da teoria da Doroteora e do autocuidado? Então, se ele tem déficit do autocuidado, ele não consegue, por exemplo, ir ao banheiro para tomar o seu banho, praticar a agência corporal, ele está totalmente restrito ao leito, então, é a enfermagem que vai precisar fazer esse atendimento, esse procedimento, porque o grau de dependência desse cliente, ele é grande, ele tem uma extensão grande, tá? Então, ele vai realizar o banho no leito, vai ser realizado o banho no leito. Então, observe, o enfermeiro, junto com a equipe, eles vão determinar, e aqui, gente, quem vai determinar isso é o enfermeiro, porque os diagnósticos de enfermagem, eles são privativos ao enfermeiro. Técnico, auxiliar, não podem fazer, tá? Quem faz é o enfermeiro. Então, a coleta de dados, que é o histórico de enfermagem, ela pode ser feita pela enfermagem, a saber enfermeiro, técnico e auxiliar. Então, se se faz, em um dado momento, uma verificação de sinais vitais, é o técnico que está fazendo, ele está também ajudando naquele processo de construção do histórico de enfermagem. Agora, essa segunda etapa, que vem ser o diagnóstico de enfermagem, ela só pode ser feita pelo enfermeiro, porque demanda um cuidado científico bem maior, tá? Então, qual a finalidade dos diagnósticos, de se estabelecer, de se criar, elaborar diagnósticos? Vem ser esclarecer a natureza exata dos problemas? Então, se é um problema relacionado, é baixa ingesta hídrica, né? É um problema relacionado à natureza da hidratação, da água. Ele não está tomando água corretamente. Então, eu preciso sanar esse problema, né? Ah, é um risco de síndrome do desuso, né? Para o idoso, por exemplo, porque ele está acamado, ele não está usando as pernas, ele não está caminhando, ele não está usando os músculos. Então, ele tem um risco, né? Das pernas ficarem em desuso, de atrofiar. Então, nós temos que avaliar problemas e riscos que devem ser abordados, e aí eu vou entrar com uma ação em cima desses diagnósticos que eu encontrei. Para quê? Para que sejam atingidos resultados que eu vou criar mais à frente. Então, eis a importância do diagnóstico de enfermagem, esclarecer os problemas e riscos que o cliente tem para que eu consiga, né? Desenvolver um planejamento e esse planejamento seja tão bem elaborado que a minha equipe vai fazer tão bem que eu vou alcançar resultados maravilhosos. Observação. Se não haver completo entendimento dos problemas, né? Que foram os problemas encontrados para eu elaborar meu diagnóstico, por exemplo, integridade da pele prejudicada. Esse paciente, ele está com uma lesão com pressão na região sacral. Então, ele está com a integridade da pele prejudicada. ela não está íntegra, ela não está intacta. Tem uma lesão. Então, se eu não consigo identificar esses problemas e o que está contribuindo, por exemplo, o que é que contribui para uma lesão com pressão? Ficar em decúbito dorsal muito tempo, fraldas, né? Quando o paciente está em uso de fraldas molhadas, com fezes, né? Presença ali de secreções, o atrito, né? entre os lençóis da cama e a pele do cliente, né? Tudo isso pode contribuir. Então, se não haver completo entendimento dos problemas e daquilo que pode contribuir, como saber o que fazer a respeito? Como é que eu vou saber as minhas ações em relação a uma, a um cuidado que eu vou desenvolver, se eu nem entendo o que é que pode contribuir para o surgimento de uma lesão com pressão que vai ocasionar a descontinuidade da pele do cliente? Então, eu preciso entender, né? Para eu criar diagnóstico, eu preciso entender de anatomia, de fisiologia, inclusive, né? Se não haver atenção aos riscos a que esse cliente está suscetível, como prevenir os problemas. Então, risco, observe, não é um problema que ele já tem, né? Ele, digamos aqui, ele tem essa lesão que eu falei para vocês, essa lesão com pressão. Se ele tem uma lesão com pressão, a gente já, aqui, pensa que ele tem risco para infecção, porque se essa lesão tiver contato com os organismos, é um dado momento e o sistema imunológico dele está rebaixado, rebaixado, ele pode desenvolver uma infecção, né? Pode contrair uma infecção. Então, eu tenho que ter atenção aos riscos para eu prevenir os problemas, tá? Isso aqui fica para a gente pensar. Se não houver atenção, como prevenir problemas? É por isso que a gente diz, coleta de dados, não é só anotar, é observar, olho no olho, olhar para o corpo do cliente, exame físico, céfalo podálico, né? E muita, muita atenção às respostas, a resposta não verbal que o cliente me dá também. Tudo isso vai me ajudar a elaborar meus diagnósticos. Aí, pessoal, nós entramos aqui em um quadro que vai falar sobre os tipos de diagnóstico mais comuns que nós utilizamos, que nós vemos com frequência, tá? Então, aqui existe os tipos de diagnóstico e aqui o conceito desse diagnóstico. Aí, aqui embaixo, para ficar mais didático, para você já iria relacionando, eu coloquei aqui o exemplo, geralmente só do título. Então, nós vamos ter pelo menos quatro tipos de diagnóstico. O diagnóstico com foco no problema, que nós chamamos também de diagnóstico real. Vamos ter o diagnóstico de promoção da saúde, diagnóstico de risco e diagnóstico de síndrome. Então, vamos entender agora o conceito de cada um deles. Quando nós falamos de diagnóstico, gente, isso é que eu falo de forma geral. Nós podemos dizer que diagnóstico é um julgamento clínico. Então, eu vou julgar baseado no conhecimento que eu tenho, conhecimento prévio, então, é anatomia, é fisiologia, é fisiopatologia, etiologia, epidemiologia, se for o caso. Então, todo aquele conhecimento que eu tenho, eu vou usá-lo para analisar a clínica do paciente, os sinais e sintomas que ele apresenta para mim, os dados que eu coletei previamente, eu vou julgar clinicamente. E aí, eu vou dizer quais, vou achar os problemas, esses problemas vão basear para eu estruturar meu diagnóstico. Então, foco no problema, diagnóstico de foco no problema real é o julgamento clínico sobre uma resposta humana indesejada a condições de saúde ou processo de vida existente em indivíduos na sua família, no seu grupo ou na sua comunidade. E aí, gente, eu foquei aqui em dois termos, uns termos que eu coloquei negrito, porque você, associando isso, você já consegue identificar o que é o problema real, o que é um diagnóstico real, o que é um diagnóstico com foco no problema. É uma resposta humana e desejada que existe, ela existe, ela é real, ela está acontecendo, não é uma coisa que está para acontecer e que eu preciso tomar uma postura senão ela acontece, não, é um diagnóstico real que pode estar cometendo o indivíduo, a sua família, um grupo ou a comunidade. Aí eu coloquei aqui o exemplo, integridade da pele prejudicada, eu olho para a pele do meu cliente e eu vejo que tem uma lesão, isso é real, não é? Não existe coisa mais real do que isso, eu estou vendo o problema, então esse é o diagnóstico que nós chamamos com foco no problema, ele é real, ele existe. E aí eu coloquei o exemplo, integridade da pele prejudicada, que eu coloquei relação aí com imobilidade prolongada, o paciente está deitado, acamado há muito tempo e isso, não houve os devidos cuidados por vezes, e esse paciente ele já tem outras situações que ocasionaram, por exemplo, obesidade ou uma magreza acentuada que levaram ele a desenvolver essa lesão por pressão. Então, integridade da pele prejudicada é um modelo, é um exemplo de diagnóstico real. Aí nós vamos ter o diagnóstico de promoção da saúde e aí nós vamos entender, isso aqui não é de todo um problema, gente, vamos entender aqui, é um julgamento clínico também sobre, olha aqui, motivação e desejo de aumentar o bem-estar e concretizar o potencial de saúde humana. Essas respostas são expressas por uma disposição para melhorar comportamentos específicos de saúde e podem ser utilizadas em qualquer condição de saúde. Respostas de promoção da saúde podem acontecer ou ocorrer no indivíduo, na família, no grupo ou na comunidade. Ou seja, o cliente ele tem uma motivação e um desejo de aumentar o bem-estar dele, de melhorar. Então, não é um problema propriamente dito, mas é uma situação que nós vamos potencializar para que haja uma melhora muito maior. Se ele já tem, vamos supor, ele está em um dado momento que ele está muito desanimado, então ele se entregou para a doença, ele não quer mais pensar em tratamento, em nada que diga a respeito. Mas chega um momento, por exemplo, que ele conversa com o enfermeiro, com o médico, ele recebe alguns conselhos, inclusive, da família e ele dá aquele estalo nele e ele diz, não, a partir de hoje eu vou começar a cuidar mais de mim. Então, observe aqui, eu coloquei como exemplo disposição para o autocuidado melhorado. Isso aqui é um dos exemplos mais clássicos de promoção de saúde. É quando o cliente ele mostra para mim, eu identifico que ele está tendo uma disposição para fazer mais parte do processo de saúde e doença dele e ele está tendo praticando o autocuidado, seja a escovação, seja o banho, seja entendendo, buscando conhecer mais sobre a doença que ele tem. Então, o diagnóstico de promoção de saúde, o nome já me diz, visa potencializar, melhorar ainda mais a saúde daquele cliente. Então, quando ele apresenta uma disposição para ajudar, para se ajudar, para se autocuidar, esse é o diagnóstico de promoção da saúde. Diagnóstico de risco também é um julgamento clínico sobre, observe a palavrinha aqui marcada, vulnerabilidade. Risco, vulnerabilidade. Quem está em uma situação de risco está vulnerável. Então, diagnósticos de risco vão me falar sobre uma vulnerabilidade que o paciente tem para desenvolver um problema de saúde, que vai depender das ações que estão sendo desenvolvidas com ele. Então, eu olho para o cliente, eu vejo que ele tem uma lesão por pressão, ele está com a integridade da pele prejudicada, tem uma lesão, ele já tem risco de infecção. Então, eu vou trabalhar em cima disso, desse diagnóstico de risco, para que ele não desenvolva uma infecção. a esse paciente, ele não tem nenhuma lesão, mas ele já está há muito tempo com a... Ele está imóvel, ele está ali deitado na cama, muito tempo acamado. Então, se ele está há muito tempo acamado, ele tem risco de lesão, principalmente se ele é obeso, se ele tem problemas a nível de circulação e outras situações, se ele é tabagista, são situações que a gente vai levando em consideração. Então, existe diagnóstico risco de lesão, risco de infecção, né, e outros mais. E nós temos o diagnóstico de síndrome, que vai ser um julgamento clínico que descreve um grupo específico de diagnósticos de enfermagem que ocorrem ao mesmo tempo, tá? Então, são vários, vários problemas que acontecem ao mesmo tempo e isso leva a se criar um diagnóstico de síndrome, né, e síndrome, a palavra síndrome, né, é um agrupamento de sinais e sintomas, de doenças, né, por exemplo, o câncer, o câncer é considerado uma síndrome porque ele é um agrupamento de mais de 100 doenças, né, então, eu coloquei aqui como exemplo, síndrome de estresse por mudança. Então, observe que uma pessoa que estava em casa e de repente, essa pessoa ela é muito caseira, ela ama estar em casa e de repente ela precisa ir para o hospital para ser internada, ela começa a vivenciar uma série de sinais e sintomas que me dizem que ela está em um processo de estresse porque ela mudou de ambiente, então, ela perdeu o sono, ela não quer conversar com ninguém, ela não quer de se alimentar, então, observe, são vários problemas que se fundiram, que se juntaram e aí eu vou ter uma síndrome de estresse por mudança, tá? É muito comum em idosos, por vezes em criança, encontrar esse diagnóstico assim. Então, gente, esses são os quatro tipos principais de diagnóstico. Diagnóstico real, promoção de saúde, diagnóstico de risco e diagnóstico de síndrome. Aí, aqui, eu fiz um esquema que é para falar... Oi. No caso, quando a senhora passar o caso clínico, a gente vai ter que escolher, a gente pode usar todos os diagnósticos ou tem que ser só um? Podem. O que é que vocês vão analisar? Assim, não é escolher, né? É o que eu encontro no meu cliente. Então, se eu encontrei um risco para lesão, porque ele está acamado há muito tempo e já está internado, vamos dizer assim, há oito meses. Então, e ele é um paciente obeso. E ele tem hipertensão e diabetes. Então, ele já tem uma série de fatores contribuídos para desenvolver a lesão por pressão. Então, ele já tem risco para lesão. Aí, ele tem outros problemas de saúde, obesidade, por exemplo, né? É o diagnóstico que nós vamos encontrar, né? E aí, a gente vai estruturando. Em um paciente, na maioria das vezes, a gente encontra todos esses quatro. Ou então, pelo menos, os três primeiros, tá? Tá bom. Vai depender muito de cada paciente, porque cada paciente é um livro, né? É o universo. Então, pessoal, após respondido? Sim, professora, obrigada. Tá bem, Laura. Então, após eu ter feito a coleta de dados, né? Recapitulando, eu vou pegar esses dados, vou organizar, né? Agrupar. Agrupei, aí o que é que eu vou fazer com eles? Eu vou fazer o que nós chamamos de raciocínio clínico. Eu vou raciocinar com todo o conhecimento prévio que as ciências da saúde me dão, que a enfermagem, ciências biológicas, que foi o caso, né? A psicologia, enfim, né? Vou raciocinar, eu vou analisar, eu vou fazer síntese daqueles meus achados, eu vou refletir a cerca e eu vou tomar as minhas conclusões. Aí, as minhas conclusões vão ser a identificação dos meus problemas, que já vão ser o início dos diagnósticos, tá? Então, eu coletei dados, eu peguei esses dados, organizei, agrupei, eu vou raciocinar acerca deles, analisar, sintetizar, refletir, concluir, e aí eu vou ter os problemas, os problemas que eu achei no meu cliente. E aí, em se tratando de diagnóstico, eu vou pensar na criação de uma lista com problemas suspeitados, eu vou já mostrar o exemplo para vocês, depois eu vou descartar todos os problemas que são parecidos. Então, tem problemas, por exemplo, vamos aqui, imobilidade prejudicada, é parecido com restrição ao leito, vamos só dar um exemplo, então eu vou deixar só um dos dois, o que é mais geral, o que é mais abrangente, o que tem mais a ver com o meu cliente. Então, eu vou descartar tudo aquilo que é muito parecido, vou ver se tem um diagnóstico que abarca tudo, então eu vou deixar só aquele geralzão, aquele maior, que é mais parecido com a situação do meu cliente. Preciso, né, dar nomes a esses problemas reais e potenciais, esclarecendo o que está contribuindo, o que está causando ou contribuindo para esse problema. Depois, eu vou determinar os fatores de risco que devem ser controlados, evidentemente, né, que é o risco da lesão, por exemplo, eu vou controlar para que não venha a haver uma lesão. Risco de queda, por exemplo, o paciente já está acamado, ele já tem risco de queda, né, então é um diagnóstico de risco, principalmente se foi idoso e criança, ou se esse paciente ele tem algum transtorno mental, né, ou ele tem, por exemplo, ai Jesus, deixa eu ver, convulsões, né, pela convulsões de epilepsia, então ele já tem risco para queda. E identificação dos recursos, que são os pontos positivos, e áreas para a promoção da saúde. então eu vou identificar diagnósticos reais, diagnósticos de promoção de saúde, diagnósticos de risco e diagnóstico de síndrome, se houver, tá? Aí, pessoal, todos os problemas que eu encontrei, aqui, ó, eu vou colocar nesse, num quadro. E aqui eu já começo a estruturar, lembra da questão de agrupar? Aqui eu estou agrupando, tá? Tá? Esse quadro, ele me dá a ordem, então, eu acho que é importante tratar a obesidade, acima de tudo, é a coisa mais importante, então eu vou colocar por ordem de importância, que eu acho, para eu já intervindo nos que são mais graves, vamos dizer assim, que precisam ser tratados com muito mais rapidez. Então, eu tenho uma ordem, eu tenho os problemas identificados, e eu tenho a dependência, dependência do paciente, qual é a dependência que ele tem acerca desse problema aqui. Então, eu tenho cinco problemas que eu encontrei no meu cliente, eu encontrei nele, lá na questão da anamnese, né, com o exame físico, obesidade, sedentarismo, então, obesidade com sedentarismo tem tudo a ver, agrupei juntinho, né? Depois, eu tenho o paciente que ele é acalmado, então, ele está restrito ao leito, e eu tenho o paciente que tem lesão por pressão, então, observe, tem tudo a ver, né? Porque ele está restrito ao leito, ele está acalmado, então, ele foi isso que ocasionou a lesão por pressão dele, agrupei juntinho, e por fim, a dor, então, um diagnóstico que está um pouquinho isolado, mas também tem a ver com a lesão por pressão, evidentemente, se é uma ferida, é uma lesão, vai ter dor naquele local, tá? Então, aqui foram os meus problemas encontrados, tá? Esses aqui ainda não são os diagnósticos, propriamente dito, esses aqui são os problemas que eu encontrei, aí eu vou para a dependência, observe que aqui embaixo tem uma legenda, então, o A é de ajuda, o O é de orientação, o S é de supervisão, que vai equivaler à observação e controle da situação, o E é encaminhamento, e o T é de total, ou seja, o paciente, ele é totalmente dependente, então, a equipe de enfermagem precisa fazer aquele procedimento, precisa desenvolver todas as intervenções relacionadas àquele problema, tá? Então, em relação à obesidade, eu destaquei que eu preciso ajudar esse cliente, eu preciso orientar e eu preciso encaminhar ele, ah, eu vou falar com o nutricionista do hospital para vir conversar com ele, para ver a questão da alimentação, então, recebeu também encaminhamento. Em relação ao sedentarismo, o que é que, como é que está a dependência dele? eu vou ajudar, eu vou orientar e também encaminhamento, porque é como dizem, né? Pegando o coelho aí com duas cajadadas, né? Depois, restrição ao leito, acamado, então, o que é que foi desenvolvido? A, O e S, ajuda, orientação e supervisão, por quê? Se ele está restrito ao leito, está acamado, eu vou supervisionar, né? A pele, vou supervisando esse cliente para ele não cair, para ele não desenvolver lesão, se for o caso, mas aqui ele já tem uma lesão, então, eu vou supervisionar, né? Para que não haja, por exemplo, o desencadeamento de uma infecção. Em relação à lesão por pressão, vai ser feito orientação e vai ser feito supervisão, que é a observação e controle. em relação à dor, esse paciente vai receber ajuda, que pode ser, por exemplo, o medicamento administrado, né? E orientações de mudanças de lado, por exemplo, de mentalizar uma determinada situação que faça com que aquela dor seja amenizada, enfim. Então, gente, isso aqui foram os problemas que eu encontrei depois que eu fiz a anamnese, o exame físico. tá? E isso aqui é o que eu vou fazer com o meu cliente. Vou ajudar, eu vou orientar, eu vou encaminhar, eu vou supervisionar. Se fosse um cliente, por exemplo, que estivesse lá na UTI, evidentemente que ele é obeso, ele está sedentário, ele está restrito à leite, ele desenvolveu uma lesão por pressão que já está há muito tempo lá. então aqui, seria T, na maioria, total, né? Aqui, porque todas as execuções de cuidado seriam feitas pela enfermagem, porque ele não tem condições, ele não mexe braço, não mexe perna, ele está totalmente imóvel, então, o que vai fazer tudo vai ser enfermagem. A dependência dele é total, tá? Total da enfermagem. Então, ele está com déficit no autocuidado e aí a equipe precisa trabalhar, fazer. E aí, gente, por onde é que eu começo? Para começar a elaborar os ditos diagnóstico de enfermagem ou DER, tá? Então, vamos aqui. Eu, existe um livro que é esse aqui que eu coloquei a fotinha, né? Chamado Nanda I, Nanda Internacional, que significa esse Nanda I, Nanda Internacional. Nanda, é essa sigla aqui, gente, North American Nurse Diagnosis Association, que é a Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem. A professora é péssima no inglês, né? Precisa fazer um cursinho aí. O objetivo desse Nanda, desse livro, é padronizar uma linguagem dos diagnósticos de enfermagem mundial, tá? Padronizar uma linguagem. então, que todos os enfermeiros do mundo todo usem uma linguagem padrão, tá? Claro que existe outras formas de estabelecer diagnóstico, por exemplo, existe um catálogo, um subconjunto de diagnóstico que a gente chama de SIP. Quase não usamos no Brasil, tá? Então, o que nós utilizamos é o Nanda I, Nanda Internacional, tá? E ele visa padronizar uma linguagem dos diagnósticos mundialmente. Nesse livro, gente, existe 13 domínios, digamos assim, que são os capítulos desse livro, que vão falar sobre áreas específicas do organismo. E 47 classes, que são as subdivisões desses domínios. Digamos que os domínios são os capítulos e as classes são os subtópicos desses capítulos, e nesse livro nós vamos ter cerca de 244 diagnósticos de enfermagem. Certo? Então, são 13 domínios, são 47 classes e são 244 diagnósticos. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu já deixei o livro aberto para ficar fácil. então aqui, gente, eu fui lá no sumário do livro, aí bem aqui, observem que existe diagnósticos de enfermagem internacional na parte 3, e aí nós vamos ter aqui, o primeiro domínio já é o domínio de promoção de saúde. E aí, esse domínio... Deputada, eu não estou vendo, não. Deixa eu voltar, deixa eu tentar aqui, deixa eu tentar colocar aqui, meu povo. Pronto, agora vai. Estão vendo? Sim, por exemplo. Isso. Então, aqui, eu tenho o livro Nanda aberto, esse aqui é o domínio, né, e aí nós vamos ter três domínios. O domínio 1, ele vai falar sobre a promoção de saúde. Aí, dentro de promoção de saúde, vai ter inúmeros subclasses. É classe 1, percepção da saúde, né, que vai dizer, por exemplo, aí sobre envolvimento em atividades, estilo de vida sedentar, disposição para letramento e saúde melhorado. Aí, vai ter classe 2, que vai falar sobre controle da saúde. Então, o domínio 1, que é o domínio de promoção de saúde, ele tem apenas duas classes dentro dele, que são as subdivisões. O domínio 2, já vai falar de nutrição, aí vai ter a classe 1, que fala sobre ingestão, a classe 2, que fala de digestão, a 3, de absorção, a 4, de metabolismo, e assim por diante. Então, o livro, gente, ele se estrutura dessa forma. Aqui, domínio 3, vai falar sobre eliminação e troca. Então, vai falar sobre as eliminações orgânicas, como urina, né, sobre a questão aí de continência urinária, tá, de retenção urinária, vai falar sobre constipação, vai falar sobre diarreia, tudo que diz respeito aí a eliminações do corpo, esse capítulo vai falar. Então, esse domínio, perdão. Então, se eu tenho um diagnóstico, eu encontrei um diagnóstico no meu cliente de constipação, eu já sei que constipação vai estar no domínio 3, certo? E o domínio 3, ele fala de eliminação e troca, aí eu já vou nesse capítulo, tá? Era só pra mostrar pra vocês, basicamente, como funciona. Aí, aqui, eu vou voltar, né, pro slide novamente. Pessoal, tem uma pessoa que está pedindo pra participar, o nome dela é, tá como genúcia, vocês conhecem? Sim, professora, ela é da turma. Não, porque é genúcia. Não, professora, professora, eu apertando aqui nas coisas, desculpa, não sei te... desculpe aí. Tudo certo. Ok, pessoal, eu vou voltar agora pro slide, e aí depois eu volto novamente lá no livro. Ok. Então, existe 13, estão olhando? Sim, professora. 13 famílios, 47 classes e 244 diagnósticos. E aí, como é que eu vou buscar? eu já até mostrei um pouquinho pra vocês, né? Eu vou procurar em qual domínio esse assunto, ele se enquadra. Então, é um diagnóstico sobre promoção de saúde. O cliente, ele quer conhecer mais sobre a doença dele. Então, eu já sei que o domínio 1 é que fala sobre promoção da saúde, os diagnósticos de promoção. Então, eu já vou lá no domínio 1. depois, eu vou identificar nesse domínio em qual classe essa questão do conhecimento ela está relacionada. Aí nós vimos lá que foi na classe 2, né? Aí eu vou procurar nos títulos desses diagnósticos no mesmo domínio e na mesma classe. Como é que se encaixa essa necessidade do cliente? Então, digamos que o cliente, ele tem a lesão, então, o diagnóstico, o título do diagnóstico vai ser integridade da pele prejudicada. Por quê? Porque ele tem uma lesão. Observe? Então, eu vou encontrar lá dentro daqueles, daquelas classes o título do diagnóstico, o título do problema que eu encontrei. Professora, e se for uma possível lesão, como que vai estar? Eu vou procurar onde já é a lesão? Risco de lesão. Se ele ainda não tem, mas, por exemplo, ele está acamado há muito tempo, é um risco que ele tem para a lesão. Se é um cliente idoso, né? Que ele está muito tempo já deitado, acamado, não anda, então, ele tem risco de síndrome do desuso, tá? Então, observe, ele pode já estar com problema ou ele pode estar com risco, né? Ou ele já pode ter, inclusive, uma síndrome. Então, são várias situações que a gente vai encontrar. A gente precisa ter muito aquele olhar clínico que nós falamos, tá? É por isso que a gente treina e treina muito bem, tá? Então, procurei lá nas subclasses, aí eu vi o título do problema, né? Então, eu já sei o título, aí depois disso eu vou conferir, eu vou lá naquele, aonde está, né? Aquele problema, vou já mostrar para vocês, vou lá na página, e aí lá nessa página eu vou encontrar o título do diagnóstico, que era, antigamente era o problema que eu encontrei, agora eu já sei o título dele, ou seja, era uma lesão por pressão que ele tinha, agora eu já sei que o título é integridade da pele prejudicada, e eu vou definir as características definidoras que vão conferir com os dados que eu coletei. E aí nós vamos já ver sobre essa questão também das características definidoras e dos problemas relacionados, tá? Então, é basicamente, fui lá no dom... tenho meus problemas, fui lá no domínio, procurei nos 13 domínios, ah, é o diagnóstico sobre eliminação e troca. Ele está com problemas, já está cinco dias sem evacuar, então ele está com constipação. Esse vai ser o título do meu diagnóstico. aí eu vou dizer, aqui essa constipação, o que é que define, quais são as características que vão definir essa constipação, tá? Ah, eu não consegui encontrar um diagnóstico perfeito, um título de diagnóstico perfeito para esse meu problema. Em caso negativo, volte ao domínio, volte à classe e vá pesquisando novamente, do meu diagnóstico, tá? Então, vamos voltar lá no livro. Aqui está o livro, né? Então, eu falei para vocês, ó, nós temos domínio 3, eliminação e troca. eu quero falar sobre a constipação. Então, eu vou estar na classe 2, que fala de função gastrointestinal, constipação. Aí eu vou aqui, clico, em constipação. Aí o livro me leva, quando eu estou no computador, isso acontece, no celular não, viu, gente? No celular eu vou ter que ir aqui, ó, né? Por isso que é bom ter o livro em mãos. Quando não tem, vamos utilizar no computador de preferência. aí eu fui aqui para o domínio 3, para a classe 2, ó, domínio 3, classe 2, função gastrointestinal. E aqui embaixo tem o código, que a gente anota também esse código quando a gente encontrou o diagnóstico. É o código 00011, né? Aí está bem aqui, constipação. Esse é o meu diagnóstico que eu encontrei no meu cliente. Aí aqui vem dizendo o que é a constipação, quais são as características que definem a constipação e quais são os fatores relacionados a essa constipação. Aí nós vamos já entender sobre isso aí, tá? Fatores relacionados e sobre características definidoras. Eu vou deixar abertinho bem aqui. Deixa eu voltar para o slide. Nós vamos ficar nesse vai e volta hoje, tá? Mas isso é bom para vocês aprender. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Certo. Então, em caso negativo, não consegui encontrar, aí eu volto lá para o domínio e classe e vou procurar de novo. Certo. E aí, encontrei meu diagnóstico, o título do meu diagnóstico, que é aquele que eu mostrei para vocês. constipação. Como é que eu vou estruturar agora, professora, esses diagnósticos de enfermagem que eu coloquei aí com a sigla DE? Os componentes do diagnóstico são título, que é esse que eu falei para vocês, título, constipação. Características definidoras é o que vai ser definido aí pelos sinais e sintomas e fatores e fatores relacionados são os fatores de risco, fatores que podem causar ou contribuir com o problema. Vou já mostrar um exemplo para vocês. Então, no caso da constipação, vamos lá, eu tenho características definidoras e eu tenho fatores relacionados. Aí, vamos voltar aqui. lembrando que características definidoras são os sinais e os sintomas. Olha aqui, quais são os sinais e os sintomas que eu encontrei no meu paciente? Aí, eu preciso investigar, né? Ah, ele está com constipação e aí eu vi, por exemplo, que ele estava com esforço, ele falou para mim, né? Que ele estava com esforço para evacuar, com dor ao evacuar. Então, esses são os sinais e os sintomas que me mostram que esse paciente está com constipação. Ah, professora, eu posso identificar mais de um? Claro que eu posso, se eu encontrar nele, né? Qual é o outro problema? Incapacidade de defecar. Poderia ser só esse aqui, ó. Ele está cinco dias com incapacidade de defecar. Então, esse é o sinal, né? Que me diz que ele está com constipação. Agora, quais são os fatores relacionados àquilo que pode potencializar, Contribuir para a constipação? Aí, gente, foi uma, vamos supor aqui que foi uma alteração nos hábitos alimentares, ele não está comendo alimentos com fibra, Bastante de fibra e ele também, ó, está, aqui, ó, com uma ingestão de fibras insuficiente, com uma ingestão de líquido insuficiente. Então, esses são os fatores que estão contribuindo para ele ter constipação. Entenderam? Gente, nós não vamos criar nada da nossa cabeça. Isso é uma coisa que vocês precisam entender agora. tudo eu vou tirar do livro, dois livros, seja do Nanda, seja do Nick ou do Noc. Tá? Professora. Tudo está muito bem delineado. Então, vamos voltando aqui na nossa aula. Aí, a partir de agora, eu vou mostrando aqui exemplos na... Professora, chamaram a senhora. Quem me chamou? Eu tenho uma dúvida. No caso das características definidoras que a gente vai anotar, serão as do paciente, não todas essas que tem ali no livro, né? Não. Isso, muito bem. O que é que vocês vão fazer? Vocês fizeram anamnese, fizeram exame físico. Lá, ele falou para vocês que ele não estava tomando água direito, ele não estava comendo direito alimentos, frutas e verduras, por exemplo, que tem bastante fibra e que ele já estava cinco dias sem evacuar. Então, você já associa. Ele falou para você que ele estava tendo uma... Água insuficiente, tomando água suficiente e que ele estava comendo alimentos de forma insuficiente, alimentos que têm fibras, como as frutas, verduras e etc. Então, são esses fatores aí que você encontrou no cliente, não é aquilo que está lá todos aqueles fatores. Pode ser só um, pode ser dois, três, entenderam? Então, um diagnóstico de enfermagem, ele vai ter título, constipação. Características definidoras são os sinais, incapacidade de defecar. E fatores relacionados foi a baixa ingesta hídrica e o baixo consumo de fibras. Foram as coisas que eu encontrei no meu cliente. Então, é isso aí que vai dar origem para o meu diagnóstico pronto. Aí, aqui, gente, eu até coloquei um exemplo aqui, integridade da pele prejudicada. Eu tirei lá do livro. O que é que vai definir? O que é que vai ser os sinais e sintomas? a alteração na integridade da pele, né? Ou vermelhidão, integridade da pele prejudicada. Qual foi o sinal e sintoma? Não tem uma lesão aberta, mas já tem uma lesão aqui, de grau 1, estágio 1, vermelhidão. Essa foi a característica definidora, foram os sinais e sintomas dos sinais. E aqui? O que é que está contribuindo? Vamos aqui, pressão sobre essa linha e essa óssea, porque ele é obeso e a cama está comprimida, o corpo é pesado, ele fica dentro do torsal, né? E a cama também, ela é uma superfície rígida. Então, essa pressão sobre o osso sacral aqui dele, da coluna, está sendo forte. Outra situação que poderia causar umidade, esse paciente, ele usa fralda, ele é idoso, ele é obeso, e a fralda fica molhada e fica muito tempo, úmida, com presença, por exemplo, de secreções, né? Então, isso vai contribuir, entenderam? São essas situações que vão me levar a estruturar o meu diagnóstico. Aí, como é que eu vou estruturar? Se eu tenho o diagnóstico com foco no problema, que é o diagnóstico real, eu vou utilizar o título, eu vou utilizar os fatores relacionados e eu vou utilizar as características definidoras, vou utilizar aquelas três coisas que eu mostrei para vocês ainda há pouco, tá? Diagnóstico real. Então, são sinais e sintomas e o que está contribuindo. Ao exemplo, isso aqui, gente, já é um diagnóstico pronto, ele está completo aqui, eu fiz esse modelo para vocês. Integridade da pele prejudicada, olha aqui, fator relacionado, que é aquilo que contribui, né? Relacionado à pressão sobre saliência óssea, evidenciado por quê? Pelos sinais e sintomas, aqui, característica definidora, alteração na integridade da pele. Esse é o sinal que eu encontrei. Quando vocês forem estruturar, se vocês forem ver, no exemplo que eu mostrei, características definidoras, elas ficam em cima e fatores relacionados embaixo. Só que quando vocês forem fazer o diagnóstico, primeiro vem o fator relacionado, depois que a característica definidora. Gente, todo diagnóstico de enfermagem real, ele vai ter esse modelo aqui. Título relacionado a, evidenciado por. Sempre vai ser assim. Integridade da pele prejudicada relacionada a, evidenciado por. Constipação relacionada a, evidenciado por. Imobilidade, vamos aqui, deixa eu ver outro diagnóstico aqui. Eliminação urinária prejudicada relacionada a, evidenciado por. Sempre o diagnóstico real vai ser nesse padrão. Agora, quando eu tenho um diagnóstico de promoção da saúde, esse diagnóstico, ele só vai ter características definidoras, só o sinal, só sinal. Tá? Então, o exemplo é este. Disposição para controle da saúde melhorar. Esse aqui é o tema, é o que está lá no livro Nanda. Disposição para controle da saúde melhorar. Aí eu vou ter só a evidência, que é o sinal, evidenciado por desejo de melhorar o controle de fatores de risco. O paciente, ele mostra para mim que ele quer melhorar, ele quer ajudar nesse controle dos riscos que existe em relação à saúde dele. Então, o diagnóstico para uma ação de saúde, ele não tem fator relacionado, ele só tem característica definidora. Quando vocês forem fazer, vocês primeiramente vão identificar se o diagnóstico que vocês é com fogo no problema, se é de promoção de saúde, se é de risco ou de síndrome. E aí vocês vão ver esse esquemazinho aqui. Tá? Vamos em frente que atrás vem gente, né? Em relação ao diagnóstico de risco, observe aqui, aí, gente, eu não vou ter mais, cadê aqui, característica definidora, que vai ser o sinal, aqui vai ser fatores de risco. Então, eu vou ter título mais os fatores de risco, tá? Título mais os fatores de risco, que é os fatores relacionados, é aquilo que potencializa, que faz aquilo ficar pior. Um exemplo, risco de infecção relacionado à alteração da integridade da pele, à obesidade e ao tabagismo. O que é que está me dizendo? Que a integridade da pele prejudicada, que o fato do paciente ser obeso e ainda ser tabagista, é que faz ele ter risco alterado, risco grande para desenvolver uma infecção. Entenderam? Então, quando eu tenho diagnóstico de risco, eu vou ter título mais fatores relacionados ou fatores de risco. Risco de infecção relacionado a, poderia ser só a obesidade, obesidade e tabagismo, por exemplo, tá? Eu coloquei esses três porque no caso que eu li era o que eu achei que mais se aparentava. E por fim, diagnóstico de síndrome, nós vamos ter título, mais característica definidora, mais fatores relacionados. Então, de síndrome é igual ao diagnóstico com foco no problema. Ele leva as duas coisas, fator relacionado e característica definidora. Exemplo, síndrome do idoso frágil, relacionada ao estilo de vida sedentário, a força muscular diminuída, evidenciado por mobilidade física prejudicada. O que é que eu entendo? Que o idoso, ele tem o estilo de vida sedentário, ele tem uma força muscular diminuída porque ele não está utilizando as pernas, ele está acamado. Então, por isso, ele tem essa síndrome. ele é um idoso frágil, tá? Ele não tem, aqui não há risco, é um diagnóstico de síndrome, já é um problema, tá? Então, esses são modelos de diagnósticos, ok? Então, quando vocês forem fazer, vocês vão fazer dessa forma, ok? Então, gente, aí já está muito mastigado para vocês, bem, bem mastigadinho. agora, nós vamos falar sobre o planejamento de ferragia e em relação ao diagnóstico, dúvidas? Eu tenho uma dúvida, professora, nesse de síndrome, é a mesma coisa do real, né? Não, ó, diagnóstico de síndrome é um agrupamento de problemas, né? Sim. O que é igual, que eu quero entender que você perguntou, em relação à forma como ele é estruturado, né? Isso, exatamente. É a mesma coisa? A mesma coisa, vai ter título, vai ter aqui, ó, os sinais e sintomas, que são as características definidoras, e vai ter os fatores relacionados, que são o que pode contribuir ou aumentar aquele problema, do mesmo jeitinho do real. Só que diagnóstico real é uma coisa e diagnóstico de síndrome é outro, tem conceitos diferentes. só quando você for estruturar, que você vai estruturar da mesma forma. É isso que você pergunta. Essa é a minha dúvida. É porque, no caso, quando a senhora colocou no real, a senhora inverteu a característica pelo fator. Por isso que eu perguntei, entendeu? Não, pessoal, aqui, ó. Relacionado a evidenciar do povo. Isso, Relacionado a evidenciar do povo. Entendeu? Sim, essa parte eu entendi. A minha dúvida é porque lá no real a senhora tinha colocado, né, título, aí depois vinha fator relacionado e característica definidora. Aí, quando vai pra parte de síndrome, a senhora só inverteu, por isso que eu perguntei. Veio primeiro característica definidora e depois o fator, entendeu? Isso, não tem problema, tá? você do mesmo da mesma forma. Relacionado a evidenciar do povo. Ok, às vezes a gente não presta muita atenção quando tá fazendo as questões. Ok, pessoal, vamos falar agora do planejamento de enfermagem. Então, eu realizei, fiz os meus diagnósticos, aí eu encontrei dois diagnósticos real e um diagnóstico de risco. Pronto, encontrei meus três diagnósticos. Agora, eu vou planejar as minhas ações pra colocar esses, reacionar esses problemas. Então, eu vou começar a planejar. Então, o planejamento de enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas diante, frente, face, às respostas da pessoa, da família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde de doença. Identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem. Então, eu vou planejar. Aqui, eu já tenho meu diagnóstico, então, eu digo, tenho meus três diagnósticos, vou sentar e eu vou planejar as minhas ações. Por que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Afim de, né, intervir e melhorar aquela situação do meu cliente. Tá? Então, aqui eu vou só planejar. E quando eu falo de planejamento, ele envolve analisar os problemas e estabelecer prioridade. Então, em relação ao diagnóstico, eu encontrei integridade da pele prejudicada por causa lá da lesão. Então, eu vou analisar essa integridade da pele prejudicada e eu vou ver o que que eu posso fazer. Aí, eu vou planejar. Ah, é uma mudança de decúbito a cada duas horas. esse paciente, ele não vai mais ficar com fralda há muito tempo, molhada. Os lençóis da cama, eles precisam estar esticados. Ah, esse paciente, nós vamos fazer hidratação da região com hidratante, né, da região aí, sacral para estimular a circulação sanguínea no local. Ou seja, são todas as ações que você vai estar fazendo mais à frente. Então, ali você vai escrever o que você vai fazer mais à frente. Observe, aqui é planejar. Eu ainda não estou colocando em prática, eu só estou planejando de acordo com a prioridade. Eu vou priorizando os problemas que são mais certos. Depois, eu vou definir as metas. Eu defino as minhas metas através do livro NOC. Essas metas, elas precisam ser alcançadas. esse livro NOC, ele vai falar dos resultados esperados. É aquilo que eu espero alcançar. Então, o que é que eu espero? Ah, o paciente, ele tem uma lesão, ele tem uma lesão por pressão, estágio 2. Então, não está, já está atingindo a epiderme, a derme, né? Então, eu quero, eu vou estabelecer curativos para que esse paciente em 30 dias, vamos supor assim, em 30 dias, essa ferida ela cicatrize totalmente. Esse é o meu planejamento, tá? Esse é o meu resultado esperado. Qual é o meu resultado? Que a ferida cicatrize, que ela não exista mais, que não haja mais integridade da pele prejudicada. Então, esse é o meu resultado esperado. Quem é que vai me dar esses resultados? NOC. Eu crio esses resultados? Não, eles já estão no livro, tá? Eu só vou trazer de lá para o meu plano. O livro NOC, ele fala de resultados esperados. Professora, se me der uma sete, Nanda, diagnóstico, NOC. NOC tem a letrinha O bem no meio, O de objetivo, que é objetivo, é o que eu espero alcançar, não é isso? Então, NOC, objetivo, resultado, aquilo que eu quero alcançar. NOC, objetivo. Nanda, diagnóstico, NOC, objetivo, NIC, NIC e intervenção. Tá? Então, Nanda, diagnóstico, NOC, O de NOC, objetivo, resultado esperado, que eu quero alcançar, e NIC, intervenção. Então, NOC, resultados esperados, de cada diagnóstico. Depois, né, que eu fiz os resultados esperados, aí eu vou determinar as minhas intervenções, o que é que eu vou fazer para que eu tenha os meus resultados. Tá? Então, gente, eu utilizo o Nanda, primeiro, depois, eu utilizo o NOC, e por último, que eu uso o NIC. Apesar da gente sempre falar assim, ah, o Nanda, NIC e NOC, né? Nanda, NIC e NOC. Mas, na prática, a gente utiliza Nanda, NOC e NIC. Primeiro, eu faço o diagnóstico, depois, eu vou planejar, usando, desenvolvendo os meus resultados esperados, o que eu quero, o que é o objetivo, e depois vou usar o NIC para dizer qual é o caminho que eu vou traçar para eu encontrar o meu objetivo, para eu ter o meu objetivo, né? Alcançar. Então, o livro NOC, NOC fala dos resultados esperados, dos objetivos, e o livro NIC fala das intervenções de enfermagem. E aí, gente, depois que eu fiz diagnóstico, que eu fiz o plano, eu desenvolvi o meu planejamento, o meu plano de cuidados, eu vou registrar esse plano assistencial. Geralmente, a gente faz em uma tabela, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Na maioria das vezes, a gente faz no computadorzinho mesmo, porque hoje, os serviços de saúde estão todos informatizados, né? E aí, a gente tem os computadores, e aí a gente faz tudo no computadorzinho. Então, eu coloquei aqui dois diagnósticos, eu coloquei um diagnóstico de risco, e coloquei um diagnóstico real, né? Então, o meu primeiro diagnóstico que eu encontrei no meu cliente foi risco de infecção relacionado à alteração da integridade da pele, à obesidade e ao tabagismo. Por quê? Porque aqui, diagnóstico de risco, eu vou usar só o quê, gente? O título, mais os fatores de risco, né? Que são os fatores relacionados. Eu não tenho características definidoras. Aí, aqui, ó, vai ser os meus resultados esperados. O que eu quero alcançar? Isso aqui, eu vou criar da minha cabeça, ó, o dedinho, never, né? Nunca. eu vou trazer lá do livro. Então, eu vou abrir o meu livro NOC, que nós vamos já ver lá também, vou já mostrar pra vocês. Lá, eu vou ter domínios da mesma forma que eu tenho no diagnóstico do livro Nanda. Eu vou ter classes da mesma forma que eu tenho no Nanda. Então, eu vou procurar um resultado esperado, o que eu quero objetivar, o que eu espero alcançar em relação a esse diagnóstico risco de infecção. O paciente chegou pra mim, foi admitido, ele já está, ele está, ele tem uma lesão. Então, ele tem risco de infecção. Aí, o meu primeiro diagnóstico foi, o meu primeiro resultado, a primeira coisa que eu quero é identificar fatores de risco para infecção. então, em 48 horas, eu vou fazer isso aqui. Eu vou ver qual é o grau da lesão, como é que está a lesão, se esse paciente tem uma boa higiene, eu vou passar 48 horas analisando, né? Pra eu ver, pra eu chegar lá no meu resultado, entenderam? Então, isso aqui é só planejando. Mas, enquanto eu estou planejando, eu estou pensando, né? Do bito, cogito, ergo, sum. Penso, logo, existo, né? Então, domínio vai ser conhecimento e comportamento em saúde, a classe vai ser controle de risco e segurança, isso está lá no livro. Aí, qual é o diagnóstico, o resultado esperado? Vai ser controle de riscos para processo infeccioso. Isso aqui está lá no livro. Aí, o que é que eu quero alcançar? Aí, eu coloquei aqui, identifica fatores de risco para infecção. Isso aqui, gente, eu vou mostrar já pra vocês lá no livro também. Existe um quadro que eu vou explicar pra vocês. Esse quadro, ele começa do 1 e vai até o 5. 1 é uma coisa muito ruim, e 5 é uma coisa muito boa. Então, eu vou daqui, eu quero sair de um estado que não é tão bom para um estado muito bom. Então, eu vou sair do 2 e vou para o 5. Em quantas horas? Em 48 horas. Eu não sei quase nada. Então, isso aqui é 2. Mas eu preciso, eu tenho que saber tudo em relação ao que pode ocasionar uma infecção nele. Aí, em 48 horas, eu vou identificar isso. É por isso que eu saio de 2 e vou para 5. Vou já mostrar pra vocês. Não se preocupem. E aí, fui lá no livro, encontrei esse resultado, isso é no norte. Aí, eu vou para o NIC. E aí, eu encontrei lá no NIC, uma intervenção para risco de infecção. Aí, eu escolhi essa aqui, cuidados com úlceras por pressão. Lá no livro, gente, ainda está assim, viu? É por isso que eu coloquei assim. A gente sabe que hoje é lesão por pressão, né? Mas lá no livro ainda estava úlcera por pressão, então, eu só, ctrl-c, ctrl-v. Cuidados com úlceras por pressão. É isso que eu vou fazer visando, aqui, identificar o risco para infecção. Vou fazer todos os cuidados, tudo que for preciso, tudo que envolver essa lesão por pressão, eu vou investigar, eu vou atrás, eu vou tentar sanar, para que haja o controle de risco desse processo infeccioso. Tá? Em relação à integridade da pele prejudicada, é um diagnóstico real, então, ele é relacionado à pressão sobre saliência óssea, evidenciado por alteração na integridade da pele. Aí, eu fui lá no livro NOC, e eu fui, achei no domínio 2, saúde fisiológica, e na classe de integridade tisular, classe L, dentro desse domínio, eu encontrei integridade tisular, pele e mucosa. Aí, eu fui lá, e meu resultado vai ser, integridade dessa pele, saí de 2, e vou para 4, em 30 dias. Ou seja, eu quero que haja integridade, que essa lesão, ela suma, que ela cicatrize, em 30 dias. Tá? Aí, quais são as ações, as intervenções que eu vou fazer, para que essa lesão, ela cicatrize? aqui, ó, vou encontrar lá no NIC, intervenções de farmácia, cuidados com o seracompressão, aplicar pomadas diariamente, aplicar curativos, se necessário, porque, gente, sempre que necessário, né, a gente pode colocar aqui, aplicar curativos, se necessário. Então, havendo a necessidade, ah, foi feito curativo, mas logo após o curativo dessa crau, o paciente que é idoso, ele eliminou fezes, e a fralda vazou, veio para cá, para cima da lesão. Esse paciente, ele vai receber uma limpeza naquele local, um banho no leito, se for o caso, e aí, novamente, vai ser aplicado o curativo. Então, por isso que eu coloquei, né, se necessário, várias vezes ao dia, duas vezes, por exemplo, ou uma vez, né, vai de cada caso. E orientar o indivíduo, ou o membro familiar, sobre os procedimentos de cuidados da ferida, sempre que necessário. Isso aqui é lá do livro também, tá, gente? Então, eu peguei só dois diagnósticos, e aí, ele coloca, ah, professora, eu posso colocar vários resultados? Aqui posso, dois, três, né? Aqui também, dois, três, vai depender de quê? Do caso do cliente, cada caso é um caso. E as intervenções, eu posso colocar mais de uma? Posso, aqui, coloquei três, tá? Então, isso aqui, gente, observe já a metade do processo supermagem, eu coletei os dados lá atrás, depois eu encontrei todos os problemas, aí eu fiz os meus diagnósticos, depois que eu fiz o diagnóstico, eu sentei, fui lá para o livro NOC, atrás dos meus resultados, o que eu, o que eu, eu fui planejar, né? Planejei aqui em relação a que eu quero encontrar, e o que é que eu vou fazer para encontrar o meu resultado, para ter um bom resultado, para alcançar meu objetivo, tá? E aqui é tudo que eu vou fazer com ele. Aí tem coisas que é o enfermeiro que faz, tem coisas que é o técnico que faz, que é o auxiliar, e assim por fim. Mas aqui, isso aqui é só planejamento, eu estou só planejando, e aí eu planejo esses junto aqui, tá? Junto. Então, observe, diagnóstico e planejamento é muito casadinho, diagnóstico é muito casadinho com o histórico de enfermagem, tá? E assim por diante. Isso é muito bonito no processo, porque uma etapa depende da outra. Aí, gente, eu planejei, planejei tudo muito bonitinho, né? Aí eu venho o quê? Vou implementar, vou colocar em prática aquilo que eu, ó, planejei, né? Vou colocar em prática as intervenções a fim de visar os meus resultados, e os meus resultados, eles são, qual é os resultados que eu quero? É melhorar, é acabar com os problemas do meu paciente, é controlar os problemas que ele tem, é amenizar, né? Implementação é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento. Representa a ação, o fazer, né? É o medicamento que eu vou administrar, né? É o banho no leito que o técnico vai dar, é a orientação que o enfermeiro vai dar para a família, né? É as orientações que ele vai dar em relação à boa ingesta de água e de alimentos por fibra, então, é tudo que vai ser implementado. E, gente, essa implementação não é só fazer um procedimento, falar, orientar, aconselhar, tudo isso entra como implementação, como intervenção de enfermagem, tá? Aqui eu preciso colocar em prática. Então, representa a ação, a execução do plano de cuidados de enfermagem com o objetivo de alcançar os resultados. Aí, aqui eu coloquei que cada membro da equipe de enfermagem deve pensar e planejar seu trabalho de forma organizada, né? Tanto o enfermeiro, então, o que é a atribuição do enfermeiro, ele quem vai fazer, o que é a atribuição do técnico e do auxiliar, cada um vai fazer, e o que é comum a todos, todos podem se ajudar e fazer juntos, tá? aí, aí, gente, cada membro da equipe de enfermagem vão planejar seu trabalho, porque, por exemplo, quem é que na maioria das vezes foi prescrito lá, né, como intervenção, banho no leito às nove horas da manhã ou duas vezes ao dia, enfim, vai depender de cada situação, né, ou uma vez ao dia. O que é que geralmente dá o banho no leito? É o técnico, então, ele vai planejar o trabalho dele. Ah, quem faz uma, uma, por exemplo, uma, a administração de uma, uma surda vesical de demora, se for preciso, é o enfermeiro, então, é ele que vai fazer, então, cada um no seu quadrado, né, então, o que é que eles vão levar em consideração na hora de, de implementar, de fazer? Vão ler o plano de cuidado de enfermagem, que são as prescrições de enfermagem, né, aquilo que foi delimitado, que foi feito para fazer com o cliente, vão levantar os cuidados a serem feitos em seu período de trabalho, que é que eles podem fazer durante as 12 horas de plantão ou as 24 horas de plantão, e vão ver não somente a prescrição de enfermagem, mais paralelo, tem a prescrição médica, que precisa ser levada em consideração, né, quem é que geralmente prescreve os medicamentos? É o médico, então, eu preciso levar em consideração também, além das prescrições de enfermagem, as prescrições médicas, porque o médico faz as suas prescrições de acordo com o diagnóstico médico, as prescrições de enfermagem são de acordo com os diagnósticos de enfermagem, depois que eu fiz isso, eu vou identificar as prioridades, quais são os problemas que exigem atenção imediata, então, eu vou por grau de importância, tá, de prioridade, depois eu vou pensar e analisar os conhecimentos e as habilidades exigidas para cada ação, né, tudo que eu preciso fazer, tudo que eu preciso planejar para a realização daquele cuidado, ou seja, se o técnico vai dar um banho no leito, ele precisa saber por onde ele vai começar, ah, ele tem cinco pacientes para dar o banho no leito pela manhã, então, ele tem que dividir o tempo dele para esses cinco, quais são os materiais que são necessários para dar o banho no leito, né, de cada um desses clientes, qual é o paciente que precisa ser, receber o banho primeiro, porque, por exemplo, ele já está com uma fralda suja, então, são situações que ele vai levar em consideração quando ele for colocar em prática, quando ele for implementar, ele vai determinar e prover os recursos necessários para a ação, lembra que quando a gente estava estudando o exame físico, eu sempre falava, gente, nós precisamos planejar material para eu não precisar ficar voltando, corre lá no posto de enfermagem, pega isso, vem para a enfermaria, corre no posto de novo, então, eu planejo, trago tudo do que eu preciso, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Vou preparar o cliente, o acompanhante e o ambiente para a realização do cuidado, né? realizar o cuidado avaliando os efeitos e registrando o prontuário em tudo que foi feito, tá? Então, observe, eu tenho um passo, eu tenho que planejar tudo o que eu vou fazer, não vou, ah, tá, é para dar um banho no leito, aí eu vou lá no improviso? Não, é tudo bem organizado, ah, é uma sonda, uma sonda nasogástrica, né? Ah, eu vou fazer tudo no improviso? Não, eu tenho que planejar a minha ação naquele momento, tá? A ação já foi planejada e tá tudo escrito lá, mas eu preciso planejar o meu aqui e agora, ah, foi planejado um curativo, quem geralmente faz curativos, principalmente lesão por pressão, é o enfermeiro, e aí, o que é que eu preciso de material para fazer o curativo? O que é que eu preciso de material para colocar cobertura nesse curativo, né? Se for o caso de colocar uma cobertura na lesão, porque é diferente, né? Curativo é uma coisa e cobertura é outra. Pronto, pessoal, aqui estão as nossas referências, aqui está uma frase, saúde é conservada pelo conhecimento e observação do próprio corpo. Vamos aqui para interromper a gravação. e aí, e aí,